E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dual do canal Extreme GP e vamos jogar aqui uma partidinha de Overwatch e eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Vocês estão vendo ali que eu tava ali level 5 nessa conta, entretanto eu nunca joguei esse jogo. Quem joga é o meu irmão. Então, vou morrer muito? Vou. Vou matar pouco? Vou. Mas, o objetivo desta gameplay vai ser o que? Morrer menos e matar mais. Vai ser difícil? Vai, porque eu nem sei os comandos direito. Mas, vamos que vamos. Vamos aprendendo na hora. Quando eu achar uma partida aqui, eu volto. Bem pessoal, botei aqui no arcade 3x3 e vamos ver aí o que vai acontecer. Bem pessoal, achamos a partida. Então, vamos lá. Tá 3x3. Então, vamos ver aqui quem eu uso. Vou usar o Reaper. O de Reaper. Nossa. Peguei level 2, maluco. Dois aliados de level 50 e 51. Me carreguem. Só isso que eu peço. Então, vamos lá pessoal. O objetivo. Não pode morrer. Ó tá. O L2 atira. R2 atira. O L2 sabe-se lá. Deus o que faz. Estou perdido nesse mapa. Sério. Eu não sei o que fazer aqui. A gente vai subindo. Vai subindo. Vai, 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 vai. Mas, minha nossa. Nossa. Que isso, mano. Dei nem pro cheiro. Mata, 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 meu querido. Acredito em você, Diego. Ah. Eu não sei se eu vou com o personagem pra curar o time. Não. Vou de Reaper de novo. Gameplay vai ser só de Reaper. Pronto. Vou com vocês. Porque sozinho não dá certo, não. O tal do Thiago já tá lá embaixo, velho. Ai. Não. Mano, eu cheguei pro lado. Que isso? Ah, na moral, velho. Na moral. Eu cheguei pro lado. Ai, ai, ai. Zero barrador, né? Não dá lá, velho. Duas mortes, cara. Não dá. Patrícia tem muito pouco HP. Que isso? Ah, não. Ferrou. Nossa. Matar de você. É, rapaz. Tá difícil, tá difícil. Não. Vou com o personagem. Ixi. Vamos pra esse aqui. Sabe o que ele faz? Não sei o que ele faz, não. Mas. O que ele faz? Que maravilha. Que da hora o curo. Show. Linda. Droga. Vou ter que ir lá com ele. Posso ficar de longe, não. Tô escutando barulho. Gostei desse maluquinho aqui, doido. Ajudei o time a curar o time. Nã? E... Consegui matar um. Então, começando, hein, pessoal. Um barra dois. Só que L1 faz, não. Agora que eu vi. Será que o L1 tira HP, no caso, do inimigo? Não, posso morrer, não. Não, posso morrer, não. Ai, morri. Putz grilo. Assim, eu atrapalho. Pior que os três dele estão vivos? Ah, 2 e 2. Nossa, Tracer contra Tracer. Nossa, 18. Foge, meu filho. Foge, que negócio tá feio pro teu lado. Mano, calma. Tá 2x1. É hora do empate, time. Tenta achar uma parada aí pra... Aumentar esse HP aí, meu querido. Que negócio tá feio pro teu lado. Olha isso, véi. Opa. 600 de HP, o amigão lá. Like. Ah. Ele tá de... De ranzo? Que chato. Lili, li, li. Em cima, em cima. Cadê esse inverno? Professores ligados. O inimigo foi revelado. Mata, 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 mata ele. Mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele que nós acreditamos em você. Ô, filha da mãe. Veloc, caraca. Ele tá de Genji. Maldito. Não. Não. Ferrou, ferrou, ferrou. Matou. Que isso? Vou de... Qual o nome desse cara? Zenyatta. Vou de Zenyatta de novo. Zenyatta que pelo menos eu curei, né? Vou ir junto com um deles. Se eu for sozinho, ferrou. Cadê o outro? Um grandão. O inimigo é eliminado. Ó, tô dando a cura pra vocês. Ganhamos? Oh, não vi nada. Não vi nada. Mas, pelo menos eu curei o time. Joguei ali de suporte. Show. Não tá valendo. Bem, pessoal. Então... Olha, ainda tem jogada da partida. Foi dos caras, né? Ah, aquele velho me matou. Nossa, eu dei muito mole pra ele. O cara me matou dois? Que isso? Que safado. Bem, pessoal. Então, vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de avaliar. Se tiver comentar. E até a próxima. Valeu!